Olá amiguinhos, é hora de brincar com as letras. Vamos aprender como se escreve a letra N? Sim! A letra N se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem, bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras N temos da palavra Ninho. Um, dois. Muito bem, bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra N? Ninja. Podemos escrever navio. Nuvem. O novelo. Você tem mais alguma ideia de palavras que comecem com a letra N? Então deixe suas ideias nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima! Vamos lá! N têm mais problemas! Boa noite! Vamos lá! Boa noite! Obrigado.